Irmã, acho que só um feliz aniversário pra alguém tão especial como você não basta, né? Então hoje quero te desejar tudo de melhor que a vida possa te oferecer. Saúde, felicidade, muita paz, sucesso e principalmente muito dane. Bem, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, sempre tão amiga e carinhosa, tá? Beijos, amo muito você, viu? Esquece não. Feliz aniversário. A Nair vive em condições agrestes, então ela não tem microfone, mas ela deixou uma mensagem e eu vou falar aqui por ela. Te encontrar foi uma sorte grande e posso dizer que sou privilegiada por ter você como amiga. Que muitos anos venham com muita saúde, paz, enfim. Te desejo tudo de bom e que a gente possa estar juntinhas comemorando a cada ano. Te adoro muito. Oi parceira! Olha, de você eu não sei nem assim quanto dizer que teve muitos momentos que você foi uma pessoa que sempre esteve ali, que apoia, que quando a gente precisa de uma palavra de ajuda... É a pessoa mais divertida, mais fã, a melhor cantora de karaokê do MSN de todas, hein? E... Deixa eu ver... Ah, eu te amo parceira. Feliz aniversário. Bom, a gente se conheceu tem uns dois anos e tanto já, quase três anos de convivência, então já é bastante tempo. E eu acho que a primeira coisa que uniu a gente foi, assim, essa paixão pelo Dani, né, pela Vanessa, a família deles e tudo mais. E, no passar do tempo, a gente foi descobrindo muitas coisas em comum. Eu acho que hoje em dia eu já não consigo imaginar a minha vida aqui sem as nossas fofocadas do Dani, sem os vídeos, sem as fotos, sem as explorações, sem os nossos RPGs da madrugada, enfim. Steph, eu te desejo um super, hiper, mega feliz aniversário. E eu espero poder dizer isso ainda muitas outras vezes e a gente continua minha amiga ainda por muito tempo. Gosto muito de você e um grande beijo. 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 Gosto muito de você. Gosto muito de você. Gosto muito de você. Gosto muito de você.